Morena, sai! Sai, Morena! Você vai me ouvir! Você vai me ouvir! Sai, Morena! Sai, Morena! Eu vou fechar a porta na tua mão! Fecha! Fecha! Fecha na minha mão! Morena, sai! Você vai falar comigo, Théo! Você vai me ouvir! Eu vou ligar pra segurança porque eu não quero botar a mão em você pra te botar pra fora daqui! Porque eu não chamei programa no meu quarto! Eu não contratei prostituta pra vir no meu quarto! Até porque se tivesse chamado, não seria eu! Isso aqui é um disfarce! Isso aqui é uma câmera de vídeo! Eu não falei pra você que eu tava ajudando a acabar com essa máfia? Assim? Vestida assim? Eu não tô fazendo programa! Eu tô conversando com gente que caiu na mesma amadilha que eu! Numa rua de prostituição? É isso! Numa rua de prostituição! Por que você não fez isso no café onde você foi contratada? Por que tem que ser numa rua de prostituição? Não tinha café nenhum! Aquele emprego que a Wanda me ofereceu não existia! Quando eu cheguei aqui ela arrancou o passaporte da minha mãe e me fiou dentro de uma boate, Théo! Eu fiquei escravizada lá! Foi aí que eu conheci a Jéssica! A Jéssica também veio enganada achando que ia trabalhar numa pizzaria! Quer dizer, você... Você saiu e veio... Pra trabalhar numa boate? Você veio pra cá pra trabalhar no... Você veio pra trabalhar como prostituta numa boate? Eu fui obrigada! Eles ainda faziam ligar pra minha mãe pra dizer que tava tudo bem! Quando eu voltei pro Brasil da primeira vez... Eles me levaram porque eles queriam que eu desse um depoimento lá pro processo do escritório do Dr. Stene! Eu não podia falar com o juiz daqui, eu tinha que falar com o juiz do Brasil e foi pra isso que eles me levaram! Só que eles levaram a Jéssica junto! Pra levar droga! O Russo obrigava a gente a engolir droga, Théo! Ele ficou fazendo a gente treinar engolindo umas uvas pra conseguir engolir o pacote! Ele ficava tocando o terror! Ele fazia a gente ficar lembrando que se um pacote daqui explodisse dentro da barriga da gente, a gente morria! E a gente morria! Russo! Russo! O Russo! E aí o Russo foi pro Brasil e ainda ficou se enturmando com a minha mãe! E era por isso que eu não gostava dele, Théo! Era por isso que eu não queria que você chegasse perto! Você não me falou nada! Por que você não me falou? Por que você não falou pra Dona Elô que fosse? Tava todo mundo ali pra te ajudar! Você podia... Podia! Eles sabem tudo o que acontece na casa da gente! Eles sabiam o que tava acontecendo na minha casa! O que tava acontecendo na sua casa! Eles ficavam mandando foto! Sabe essas fotos que eles tiram na hora e manda pra gente? Eles tiravam foto sua, da Dona Aura, do Júnior, da minha mãe! Bolinho da Dona Diva! Fresquinho! Quer, filho, um pouco do bolinho da Dona Diva? Quer? Não, não quero nada, não! Parecia que ele sabia a hora que eu explodi! Música Quer passar um falso que eu desse? Eles iam acabar com a minha família, como eles já acabaram com a família de tantas meninas aqui. Você não tá acreditando em mim ainda. Aí você voltou pro Brasil e ainda assim decidiu voltar pra cá. Mas eu voltei obrigada. Eles me amarraram, eles me apagaram dentro de uma garagem, me amordaçaram, me enfiaram num jatinho. Você dizia que queria voltar, Morena. Você falava pra mim que queria voltar. Pra isso, Theo. Pra isso que eu tô fazendo agora. Eu quero essa máfia presa. Eu quero a minha vida de volta. Vai embora. Você acha que é fácil? Você acha que é fácil eu contar tudo isso pra você? Eu tava aqui me prostituindo, mesmo que sem vontade. mesmo que obrigada. Theo, se você que me ama, você que queria casar comigo, você não consegue entender. Imagina os vizinhos. Sair do jeito que eu saí do alemão. Com as meninas, as garotas de lá invejando a sorte que eu tive de conseguir esse trabalho. Como é que eu posso voltar pra lá? Derrotada. Carimbada de prostituta. Olha pra mim. Vai embora. Olha pra mim. Vai embora. Olha pra mim. Foi assim que você teve tua filha? A Erika contou. A Erika contou. Não, não foi assim. A Jéssica é sua filha. Como é que eu vou saber disso? Fala pra mim como é que eu vou saber. Porque eu vou ter grávida do Brasil. Porque eu menti. Eu menti quando disse que eu tinha perdido meu filho. Eu menti quando disse que eu tinha perdido meu filho. Vai embora daqui. Vai embora daqui. Eu menti quando disse que eu tinha perdido meu filho. Eu menti quando disse que eu tinha perdido meu filho. Eu menti quando disse que eu tinha perdido meu filho. Eu menti quando disse que eu tinha perdido meu filho. Eu menti quando disse que eu tinha perdido meu filho. Eu menti quando disse que eu tinha perdido meu filho. Eu menti quando disse que eu tinha perdido meu filho. Eu menti quando disse que eu tinha perdido meu filho. Eu menti quando disse que eu tinha perdido meu filho. Eu menti quando disse que eu tinha perdido meu filho. Eu menti quando disse que eu tinha perdido meu filho. Eu menti quando disse que eu tinha perdido meu filho. Amém. Amém.